Minha papai Lego Aventura parte 3 Tropa, porque aqui no ação Bagulho doido Comida né, moleque morre do fome É o rei da fome Na merda Nossa Minha papai Que eu acho que Né Minha papai Minha papai A gente vai ter que ir lá no deserto Lá pegar o Pegar granito Ó A gente vai ter que ir lá no Tava só aqui, ó Eu fiz aqui, tropa Vou falar pra vocês aqui O pulo do grande mestre Ah, é Tropa, aqui a gente vê aqui Todo o universo aqui do bagulho do Eu acho que ele tá aqui 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tô morrendo A gente fez o picareta agora Agora a gente vai encantar pra poder ir lá pra aventura Não tem nada O que foi que eu tenho? É Vamos ver se eu tenho um Aqui a casa não E a ladeira E a ladeira E a ladeira é o meu que cheguei que é E eu venho de ter sinal de trato. Vamos ver aqui, não tá A menina toco o pacote dentro da sala, dentro da mala Oh Thank you Yeah Yeah Granito Ixixi Agora ferro Tem granito Deu É Vem aqui Mais um de cara Esse aqui E o outro deles Ah, será que tem aqui? Tudo aqui, certinho Oh Ah Ah, é Passar uma caixinha Aqui é o boneco da fome A cada Três segundos ele sente fome, tá ligado? Vou parar todo mundo aí Moral Um 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 Eu não posso deixar pra depois Eu sei que você só quer mama Mas amigo Que eu vou te dar Você sabe que eu vou te Quando eu for No peidante Eu vou te arrombar Então Comigo irmão Vem sentar na minha conta Eu preciso Eu preciso Eu quero socar Olhando No meu olho e chama Falta salva Lá pro bagulho do E ai Tu vai querer ir la calabresa Vou la no deserto Mano Então volta Volta, volta, volta Vendo aqui no mapa Atravessou o riacho da dona azul velhinha Eu tô Ensai E ai É Acostumado E Fazer arma no mesmo ponto Pulei pra lá Pulei pra lá Pulei pra lá Pulei pra lá Quando eu tive um bicho shortinho, um cravalho, eu pensei em nós dois. Aqui, vai matar aquele bicho depois, cabulado. Eu estou caindo, cara novo aqui, vou ficar para trabalhar. Eu estou caindo, cara. 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 Eu estou caindo. É, mano. Falei com como é que era ruim Ai meu Deus, já falhou o negocinho O que é que é bom dele? Pega atrás Eita, mas não é só morrer Tudo bem O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?